deixou a bola sair, mais um lateral cobrado rapidamente agora para o Daniel Paulista Hebert Luiz não achou a bola, Marcelinho, bala na área também o Bruno Mineiro foi para o chão, o Renato ficou em cima de ele e ela foi de vantagem do Bruno Mineiro por muito pouco, o Renato conseguiu tirar o lance do Bruno Mineiro ele contra o Hefner, socou, cruza-se, Carlos Bala, de pé esquerdo, fez o cruzamento, sobe Bruno Mineiro do Esporte aos 25 minutos é festa do Bruno Mineiro aqui na Ilha do Retiro com a jogada pelo lado esquerdo, Carlos Bala girou ali, tinha espaço, fez o cruzamento sobe e tentou de cabeça, não alcançou e Bruno Mineiro fechou na segunda trave apenas estourou de pé esquerdo, guardou, deixou lá dentro faz o primeiro gol da semifinal Esporte Náutico Bruno Mineiro bota o Esporte na frente 1 a 0 aqui na Ilha do Retiro é o segundo de Bruno Mineiro no campeonato do Fernando Chino Daniel Paulista vibrou muito também caiu o Bruno Mineiro festa do Esporte Lúcio Surubim, 1 a 0 aí, Rembrandt, esperou levar o gol para tirar o Rodrigo Hefner desde o começo do jogo, a jogada do Esporte é aqui com o Alex Saci que o Rodrigo Hefner não está bem e esperou levar o gol para fazer a mudança Eduardo Ramos levanta tirou dali para o Bruno Mineiro Marcelinho para Iba sopou Bruno Mineiro fala, lá na direita a bola é para ele são dois contra dois fala contra ele Carlos tem Paraíba acompanhado por Berley a bola é para Marcelinho Paraíba o contra-ataque do Esporte chegou para o Carlos Vala e levantou uma medida para o sorte do Marcelinho Paraíba para fazer o segundo gol do Esporte aos 47 agora o Esporte está na frente aumenta a vantagem faz o segundo gol Paraíba chutou entre Terney e Gleto e partiu para comemorar Paraíba, terceiro gol dele no campeonato o Esporte faz 2 a 0 o segundo tempo de poucas oportunidades uma grande defesa do Magrão uma grande defesa do Gletton Ayrton levanta olha a chance a cabeçada para o gol 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 a jogada o cruzamento de Ayrton jogadores revelados no forto Rogério subiu livre de marcação dessa vez não houve tempo para a reação do goleiro do Esporte Rogério Rogério 2 a 1 é o placar do jogo aos 35 minutos do segundo tempo gol importantíssimo para o time do Nau que conhece o segundo gol importantíssimo eu agradeço ao Rogério o Hélio Sassi o segundo dele no campeonato o Hélio Sassi não acompanhou o Rogério o que está fazendo olha aí é falta para o time do Santa em Caruaru você está vendo no detalhe sentindo o clássico e aqui o Sport chega Ciro gol 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 Sobrou para Ciro Agora ele acessou o gol, bateu cruzado Tirando do goleiro Blackson Para fazer 3 para o Esporte Um para o Náutico Bate no peito Comemora o segundo gol dele no campeonato Fernandoceno Ciro 3 a 1 Esporte nos minutos finais Aqui na Ilha do Retiro Agora Quem vibra, quem comemora é o torcedor do Esporte Lúcio